Eu contei aqui no programa, há mais ou menos um mês atrás, não sei se vocês lembram, mais ou menos um mês atrás, eu contei que eu e o Paulo estava um dia em casa, quando eu recebi uma ligação de um agente do FBI, dessas coisas meio surreais, uma coisa de filme, para quem não lembra, eu estava em casa, trabalhando, estava numa outra ligação, eu toco o meu telefone, meu telefone aparece lá, Federal Bureau of Investigation, esse serviço de identificação do Google, ou seja, uma ligação legítima do FBI, e eu fiquei ali, FBI ligando, caramba, agora a gente está com problema, porque enquanto era só a Polícia Federal, estava tudo certo, agora o FBI está ligando, caramba, vamos ver o que será que arrumaram contra mim, isso foi logo depois da coletiva de imprensa, logo depois que a estava marcando audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, eu atendi o agente, o agente do FBI, eu já contei essa história no ar, mas estou recapitulando só para vocês entenderem, o agente do FBI falou, olha, estou entrando em contato, sou agente fulano de tal, estou entrando em contato, porque nós estamos trabalhando em cooperação com o governo brasileiro, numa investigação, e nós, o governo brasileiro, queria muito te ouvir, queríamos saber se na data tal, ou na data tal você está disponível para comparecer aqui, ou nós vamos à sua casa, ou, eu falei, mas é terrível, vindo à minha casa com a Polícia Federal, então você vai no prédio do Departamento de Justiça, que a gente vai interrogar você, etc, blá, 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 eu ouvi aquela coisa toda e tal, aí falei assim, perguntei, vem cá, eu estou sendo acusado de algum crime, ou investigado por algum crime? E eu acho que o agente não esperava essa pergunta, porque ele deu uma gaguejada ali e falou, não, não, eu não sei essa informação, porque a investigação está sendo conduzida pelo governo brasileiro, aí eu falei, governo brasileiro? O governo brasileiro? Então qual é o papel do FBI que está me ligando nessa investigação? Não, não, quero deixar claro que essa não é uma investigação do FBI, é uma investigação do governo brasileiro, nós aqui só estamos fazendo o papel de facilitar as comunicações entre vocês e tudo mais, facilitar as comunicações? Ora, existe um procedimento para me informar, se quiserem me ouvir, que se chama intimação, existe um processo para intimação de depoimento, esse processo segue normas internacionais, o governo brasileiro emite uma carta rogatória, que é analisada aqui pelas autoridades americanas, a carta rogatória chega para mim, eu sei qual é a qualidade, na qual eu estou, você ouvido, se é como testemunha, se é como investigado, sobre o que que é, vou constituir um advogado, vou pedir acesso aos autos, e aí, sabendo do que existe contra mim nas reações, aí eu posso depor. Não existe dificuldade de comunicação, eu moro num lugar certo e sabido há, tem nove anos que eu moro nessa casa que eu estou aqui, eu acho que não tem muita dificuldade, faz a carta rogatória, carta rogatória chega, essa esculhambação, a qual a Polícia Federal se sujeitou no Brasil, do Alexandre intimar as pessoas por WhatsApp para depor, e aí o cara tem que ir lá, sem saber se vai ser preso, na quinquir qualidade, com advogado sem acesso aos autos, se esculhambação de Brasil, esse troço não funciona aqui nos Estados Unidos. Aí o agente do FBI falou assim, carta rogatória que o senhor quer, né? Eu falei, é, carta rogatória. E saiu uma reportagem até do Paulo Capelli, a reportagem é, a Polícia Federal toma olé de ex-jovem pano, não foi olé. Olé, se eu tivesse dado um sambar e logo, nem achei que a reportagem do Capelli foi imprecisa, né? O título é que talvez seja impreciso, porque agora você pediu o cumprimento da lei, é olé, né? E parece que um médico aqui nos Estados Unidos foi chamado, inclusive depois. Só que eu percebi que o que estava acontecendo era uma clara tentativa de intimidação. Eu percebi o que estava acontecendo, era o cara do FBI me ligando pra me intimidar, pra ver se eu me cagava nas calças. O FBI, e agora, ai meu Deus, vou pra debaixo da cama, e agora, meu Deus, tem que ir lá, agora eu tenho que ir lá falar. E pra ver se me calava, pra eu ir lá por agente do FBI com o Departamento de Justiça e Polícia Federal dentro da minha casa, me interrogando, pra ver se eu parava de falar, pra eu parar, se eu parava as minhas ações aqui no Congresso, etc, etc. Desculpa, queridos, vão intimidar a PQP. Não tenho medo de FBI. Eu sou criminoso, pô. Então, quando terminou a ligação, eu olhei, liguei pra minha advogada aqui dos Estados Unidos, ela falou, absolutamente ilegal, cabe inclusive indenização contra você, e eu falei, não tem problema. O que eu vou fazer agora, nesse momento, é que eu vou ligar, vocês sabem da minha relação com o pessoal do Congresso dos Estados Unidos, liguei pra alguém do Comitê Judiciário, com quem eu já vinha em interlocução, porque o Comitê Judiciário, por que não o Chris Smith? Porque o Comitê Judiciário é o comitê que tem o poder de oversight, o poder de supervisão do FBI. Então o FBI responde dentro do Congresso ao Comitê Judiciário. E aí eu fiz um depoimento formal, fui lá, eu já tinha uma dessas minhas idas frequentes ao Congresso, fui lá, contei a história, fiz um depoimento formal por escrito, etc. E na hora isso chocou os caras. Os caras do Comitê Judiciário, o Jim Jordan, que é o deputado aqui, um deputado muito importante, quase foi presidente da casa. Chocou os caras, porque isso se trata do que eles chamam de repressão transnacional. Guardem esse termo. Repressão transnacional, em inglês transnational repression. Eu digo que vocês guardem esse termo porque é importante. Eu estou contando uma história para chegar num desdobramento. Aliás, agora estamos aí perto de 20 e isso vai fazer esse vídeo que é muito importante. A bomba vai chegar daqui a pouco. Se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então eu fiquei quieto quando eu mandei, fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava. A bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria em português do Daily Wire, que está no meu site. E aí eu sempre falo para vocês que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no meu site, paulofigueiredoshow.com. Você pode se inscrever, inclusive, de graça.